Eu fui criada em uma família super católica, uma família de muita fé, eu acho muito bonito, mas que, como toda religião católica, super demoniza as religiões matriz africana. Apesar disso, passado aquela época de medo, enquanto eu era criança, sempre foi uma coisa que me atraiu, que me chamou, sempre quis conhecer mais, melhor. Eu conheci um terreiro de Umbanda através do meu grupo, e me identifiquei muito mais, sentia muita coisa que eu sentia na igreja católica. Ainda faltava alguma coisa que não estava muito bem no lugar. E quando eu conheci o terreiro, o Crias, o terreiro do Pai de Angô, eu me sentia muito em casa, foi uma coisa muito natural e muito bonita. E eu decidi, eu queria conhecer mais sobre a religião, e embora agora eu não possa estar indo lá na prática, conhecendo as festas, as práticas, decidi aprender na teoria. Meu pai é de Guiné-Bissau, e o pai do meu pai é o pai do santo, até onde eu sei de Candomblé. Não sei se por isso eu me sinto muito ligada à religião, mas eu me sinto ligada. Obviamente, eu sou uma pessoa negra, é todo um resgate de uma identidade, mas eu, pessoalmente, me sinto ligada à religião. Teologia é uma coisa que sempre me chamou a atenção, justamente para a minha família ser católica, é uma coisa que eu estudei muito. E se eu estudei tanto de uma religião que é a que eu não me identifico, por que não estudar de uma religião que eu realmente me identifico? Então, foi uma maneira que eu encontrei de conhecer melhor, uma religião que eu quero para mim.